Gente, cortaram aquela gaia, onde os periquitos não dormem ali, aquela árvore ali, lá dorme mais dois mil periquitos naquela árvore lá, e aí cortaram as gaias dela, onde eles estão bravos aqui agora, olha para vocês verem, porque agora não tem espaço para dormir, mais dois mil periquitos dormem aquela árvore lá, todo mundo sabe que eles dormem ali, aí cortaram as gaias, não vai ter espaço para todos os periquitos dormirem lá agora, e eles estão bravos, estão aqui, estão nas árvores aí, Olha o barulho deles, para você ter uma noção, olha o barulho deles, cantoria, está tudo bravo, está vendo, é legal né gente, natureza né, aqui os pássaros são respeitados aqui na nossa cidade, ninguém é judia, ninguém pega né, aí ó, mas só que estão cuidando né, porque aqui eles estão limpando, cuidando das árvores, que o lugar aqui é preservado, bem bacana aqui o lugar né, turista, aí só que aí deram uma limpada no sai de naquela árvore lá, e é onde é os pílios que dormem, e agora eles estão bravos, estão bravos, bravos, bravos nele, aí essa árvore que está aqui ó, olha lá, porque essa árvore aqui é muito tempo então gente, olha lá, olha o tanto espirituinho lá velho, aí eles não tem espaço agora para dormir né, porque, ufa, o triquitinho cagou quase na minha cabeça aqui, olha lá, o peito de baixo está cagando, estão cheios de triquitinho agora, e eles dormem naquela árvore ali ó, naquela, naquela, bambuzola lá chegando, está vendo, só que não tem espaço para todos eles dormirem agora lá, e eles estão bravos aqui nas árvores que agora, estão bravos aqui ó, bravos, bravos eles vão, olha lá, vão chegando, os montes estão chegando, eles estão chegando, olha lá, olha lá, eles vão chegando ali ó, os montes de periquito vão chegando ali ó, só que não vai ter espaço para todos eles dormirem ali, porque mais dormiu o periquito, dorme nessa árvore aqui ó, mais dormiu o periquitinho dorme nela, olha lá, ó, só que aí, cortaram a, deram uma devastada nela, limparam aí ó, agora eles estão bravos, bravos eles, vendo, aí, eles não param de chegar, vendo, não param de chegar, aí, é isso aí gente, vamos para o próximo vídeo, é isso aí, Deus, eu e a natureza, um abraço a todo mundo aí, muito obrigado pelo carinho de vocês, por eu entrar na casa de vocês, através do seu lado de vocês, um abraço para todo mundo aí, seja um bom seguidor da gente, eu sei se eu estou entrando agora, são muito bem-vindos ao meu canal, através dos meus vídeos, você passa a me conhecer, uns 4, 5 vídeos, você passa a me conhecer, os que já me conhecem, muito obrigado pela amizade de vocês, pelo carinho de vocês, e por eu entrar na casa de vocês, através do seu lado de vocês, abraço, com Deus todo mundo, vamos para o próximo vídeo, é o Deus e a natureza, não tem algum lugar para os que não.